Música E a lor um domingo, Turquia haruka avião ida com a equipa médico, nossa sãsira, vai exito rodelor e assistência humanitária para Gaza. Antes nem ministro de saúde, Turquia afirma-lhe o sininho publicação e a plataforma CIS, nem be conhecido, hanessando Twitter, RTT, e ter haruka ou na avião ida vai ajuda a Gaza, avião presidencial ne na Konohu Aimoro, sãsã médico no Hamuto com médico especialista na Inruanulo, sai-ru se encara ba exito, e tem equipa se faria Aimoro, fornecimento médico no equipamento Sira, nebe população Sira e a Gaza precisa, no Halau estudo viabilidade, conabacampo hospital Sira nebe sejari, e aeroporto El Aris, Egito, no posto fronteira Rafa. Rafa Magdala, principal, tamo no sai, o si faixa de Gaza, nebe la controla, o si Israel. Iha nebe, antes ne, Israel afirma, sei la húsi cajuda humanitaria, ato tamo húsi ninha território ba Gaza, toa mas liberta da adorcir, nebe niacar durante niatake, iha loronhito, fula no tubro. Ajuda humanitaria, bele tamo li húsi Egipto, banhir fornecimento, sirane, la toba amash neliman. Ministro Saúde Turquía, Mosatete, seharu ketang avião tolu ba aeroporto Egipto, hodetulai moruk, sasan medico no equipamento Sira, alén de equipamento no ambulansi Sira nebetula husiro.